Olá, muito bom dia a todas e todos que estão acompanhando a programação do Conselho Nacional de Saúde no Fórum Social das Resistências. A gente está dando início agora a mais uma live do CNS. Essas lives começaram no ano passado por conta da 16ª Conferência Nacional de Saúde e agora a gente está dando continuidade debatendo não só os temas ligados à conferência, mas também os temas ligados à democracia, à participação social e todos os temas que a gente discute no Conselho Nacional de Saúde. A gente divulgou nas nossas páginas, nas nossas redes, que a live seria com o Mauri Cruz, que é Conselheiro Nacional de Saúde e representante da Associação Brasileira de Organizações e ele também é membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, mas ele não pôde estar presente. Teve um pequeno problema de agenda, ele está em uma outra cidade e a gente está contando com, hoje, a participação nessa live da Débora Melec, que também é Conselheira Nacional de Saúde, representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos e participou do processo de construção do Fórum Social das Resistências. Eu me chamo Danilo Castro e essa é mais uma live do CNS. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Danilo. Um bom dia para ti. Olá, você que nos assiste, nos acompanha aí pela essa live do Conselho Nacional de Saúde. Gente, o Fórum Social das Resistências é um evento enorme. Ele está acontecendo pela segunda vez depois de 20 anos. É um evento que reúne diversos ativistas do controle social, diversos ativistas dos direitos humanos. Eles vêm de vários países para poder entrar nesse enfrentamento ao cenário de retrocessos que a gente está vivendo na contemporaneidade, não só no Brasil, mas em diversos outros países na América Latina e no Caribe. E por isso que o Fórum Social das Resistências voltou a acontecer esse ano. É um evento internacional, é um enfrentamento à agenda neoliberal que está avançando no mundo e também no enfrentamento à perda de direitos sociais, que tem acontecido tanto no nosso país quanto em outros países. E aí eu te pergunto, Débora, por que a gente precisa realizar um evento com esse nome e com esse subtítulo Fórum Social das Resistências, Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta? O que é que significa resistir em 2020? Eu gostaria só de, respondendo a você, resgatar um pouco o histórico do Fórum Social, né? O primeiro Fórum Social Mundial ocorreu em 2020, organizado pelos movimentos sociais por acreditarmos que um outro mundo é possível, que podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. E esse ano, em 2020, termos a realização do Fórum Social das Resistências, ele é estratégico. Nós estamos passando no Brasil, como no mundo, muitos retrocessos, grandes perdas de direitos, com um avanço de um ultraliberalismo que tem um projeto comandado pelo sistema financeiro e que vem na contramão do que nós conquistamos no processo, em particular no Brasil, de redemocratização a partir da nossa Constituição Federal em 88. Então, esse Fórum das Resistências, ele vem realmente nesse contraponto, né? Ele vem organizando com a participação ampla dos movimentos sociais, os movimentos sindicais, com a população, com o cidadão, nesse olhar do exercício da cidadania e dizermos nas ruas o que nós queremos. A nossa defesa da democracia que está tão sendo atacada no nosso país, né? Todas as afrontas que estamos da retirada de direitos, na saúde, na educação, na verdade, o seu grande guarda-chuva é uma afronta à democracia, em particular, à democracia participativa. Muito bem. Eu não falei no começo, mas caso você tenha aí alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Débora, fica completamente à vontade para fazer as perguntas pelos comentários, ou então para deixar os comentários, caso você esteja assistindo essa live depois dessa veiculação. Então a live fica aqui disponível no Facebook, fica disponível também no nosso YouTube, então pode continuar perguntando. E o que a gente puder fazer para poder responder suas dúvidas, estamos à disposição. Pergunta agora, manda pergunta. A gente está hoje em Porto Alegre, nesse grande evento internacional, que é o Fórum Social das Resistências. A gente está contando com o apoio do Conselho Estadual de Saúde de Porto Alegre. O Bruno está aqui fazendo essa live. O Bruno, assessor de comunicação do Conselho, está fazendo essa live aqui junto com a gente, dando esse suporte para o Conselho Nacional de Saúde. E é isso. Vamos dialogar. Vamos dialogar, porque esse espaço é mais um espaço criado pelo CNS, para que a gente possa entrosar, dialogar e se aproximar ainda mais da participação social brasileira e do público que nos acompanha. Beleza? Débora, esse é um evento que é coletivo, ele é construído a várias mãos, com múltiplas visões de mundo, sobre que rumos a sociedade deve tomar. Você pode contar um pouco desse processo? Que entidades estão envolvidas na construção desse evento? É legal dizer também, hoje a gente está aqui no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Mas, simultaneamente, em vários lugares da cidade e até de outros municípios aqui do Rio Grande do Sul, está acontecendo a agenda de outras entidades. Então, ele é realmente um evento que toma conta da cidade para debater a agenda do Fórum Social da Resistência. Então, você pode contar um pouco desse processo? É claro. O Fórum é realmente construído por muitas mãos. Diferentes movimentos sociais, da comunidade, dos diferentes territórios, os movimentos sindicais se uniram na organização do primeiro ao seu último dia. Muito com o olhar, que eu acho que isso é uma coisa importante, que tem de diferencial esse ano. Nós tivemos a preocupação no processo de organização dos movimentos, de realizarmos as chamadas Assembleias de Convergência. Por quê? Porque o ataque à democracia, o ataque aos direitos, na verdade, está sendo atacado o quê, pessoal? A nossas vidas. A minha, a sua, a nossa vida. Então, as demandas que nós temos na saúde, as demandas que nós temos no movimento de mulheres, as demandas que nós temos no movimento da população LGBT, das negras, dos negros e etc., elas se convergem na defesa da democracia e por situações melhores das nossas vidas. Então, foi um grande esforço que está sendo muito positivo na realização dessas Assembleias de Convergência, que a gente não apenas traduz o cenário e o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, mas a busca de agendas realmente unitárias. Nós precisamos, e aí é um grande desafio a cada um e cada um de nós, encontrar o que temos de agendas comuns para que possamos defender as nossas vidas, a vida das nossas famílias, defendermos os direitos que nós conquistamos, como é o caso da saúde, por uma educação pública e de qualidade. Então, realmente, uma organização da população, de todos nós, em busca desse mundo melhor para conquistarmos no nosso país e no mundo. Lembrando que essas situações nós não passamos só aqui e temos que ter a preocupação com os demais povos. Sim. Débora, a gente sempre viveu um cenário de resistência em relação ao sistema público de saúde, desde que ele foi criado há 30 anos. Então, sempre os movimentos sociais enfrentaram diversas lutas para que ele seja cada vez mais um sistema público de qualidade, universal, com equidade. Sempre houveram momentos de enfrentamento. Porém, de 2016 para cá, a gente parece que está vivendo um cenário de crise social bastante intenso. E não só na área da saúde, mas na área de todos os direitos sociais. Eu costumo dizer que a gente tem uma cronologia recente da barbárie e eu vou citar alguns fatos importantes e preocupantes e urgentes para a nação brasileira. A gente teve, de 2016 para cá, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a Emenda Constitucional 95 de 2016, que foi aprovada pelos nossos parlamentares, e ela retira investimentos em saúde e educação e outras políticas sociais ao longo de 20 anos. A gente teve a extinção de centenas de conselhos participativos, a destruição da Amazônia a partir da fragilização das políticas que protegem esse bem tão importante para o nosso país e para o mundo. A gente teve o derramamento de óleo nos mares do Nordeste, o aumento do genocídio da população negra e dos povos indígenas, a partir também da fragilização das políticas indígenas. A gente teve aumento dos casos de LGBTfobia, a gente vê um momento de ascensão do ódio, do fascismo, da barbárie. Então, isso tudo sempre existiu, mas está potencializado de 2016 para cá. Agora, a gente também não pode ficar só lamentando, apesar de ser importante também a gente se expor, se expressar. Então, que estratégias são possíveis para que a gente possa sair, enquanto sociedade, desse lugar tão cruel e violento, de perda de direitos que a gente está vivendo hoje no nosso país? Acho que o primeiro, algo que eu já citei anteriormente, a questão da unidade. Nós precisamos transformar a nossa indignação dessas feridas, dessas retiradas de direitos, em mobilização. A mobilização, ela vai vir das ruas, ela vai vir dos nossos, da sociedade se manifestando contra tantos retrocessos que nós estamos passando. E aí, aqui eu quero fazer uma observação muito importante da nossa atividade realizada ontem de manhã, pelas centrais sindicais, o Conselho Nacional de Saúde e de Assistência Social, em que nós tratamos sobre trabalho e segurança social. porque a Seguridade Social, a quem nos assiste, não sei se sabe, mas é um grande guarda-chuva que abrange a saúde, a previdência e a assistência social. Então, nós tivemos a preocupação, o Conselho Nacional de Saúde foi protagonista nesse processo, de reunir as diferentes representações e tirarmos dali diretrizes, propostas, que possamos avançar. Então, nesse intuito de uma convergência de agendas. Esse, eu acho que é um primeiro passo, pessoal. Nós precisamos trabalhar na unidade da nossa atuação. Agora, um segundo fato, que nós temos uma especificidade de 2020, que nós passaremos pelo processo de eleições nos municípios. Esse processo de eleição de 2020, cada uma e cada um de nós tem o dever de participar. Se nós estamos indignados com tantas afrontas, né? Se nós queremos mudar, a mudança, ela não se dá apenas nas nossas instituições, nos nossos debates, com as nossas representações. Ela se dá também ali, na prefeitura, nas secretarias, nos que vão assumir essas prefeituras a partir de 2021. Então, eu gostaria de também chamar a atenção dessa necessidade da nossa organização, enquanto movimentos, enquanto sociedade, de forma efetiva, debatendo nos territórios, inclusive aqui em Porto Alegre, Danilo, é algo nosso aqui que estamos construindo, o Congresso do Povo. O Congresso em que cada uma, cada um de nós vai participar, tem voz, traz as suas demandas, porque nós queremos construir cidades livres de fascismo, uma cidade que realmente responda às necessidades do seu povo, dos seus residentes. Então, acho que essas duas questões são boas respostas que todas e todos nós podemos dar nesse momento, nesse cenário que estamos passando. Muito importante. Está vendo, gente? Como é importante a gente pensar na democracia dessa forma ampliada, que não é só o momento de ir lá fazer o nosso voto, a cada quatro anos, a cada dois anos. É muito mais do que isso. É participar de todos esses eventos, é contestar, é estar presente nos conselhos participativos, nas manifestações. Tudo isso está na nossa... Aproveitar essa... ...que a gente tem para reivindicar. Costumam dizer, Débora, nos corredores do Conselho Nacional de Saúde, que eu sou um jornalista que falo demais. Mas aí eu lembro, né? Estamos numa live, né? Numa live onde a gente está aqui justamente para conversar. Não é um programa de televisão e eu não preciso ser imparcial, até porque a imparcialidade é utópica, né? Quando a gente vai pensar nesse jornalismo de formato mais tradicional, que se vende como reflexo, como imparcialidade, espelho da realidade, ele sempre tem um direcionamento. Então, a gente tem o direcionamento aqui no Conselho Nacional de Saúde também para potencializar pessoas como você e lutas como a sua. Não, e eu acho que uma outra questão extremamente importante. Lá na 16ª Conferência Nacional de Saúde, né? Foi um grande marco que nós avançamos em defesa do Sistema Único de Saúde. Diante desse cenário, nós constituímos um grupo dos movimentos na busca de jornada de lutas, né? Então, o que seria essa jornada de lutas? Definimos datas importantes para que eu, você, a gente se junte nessa agenda de unidade realmente que estamos aqui conversando, né? Então, quero aqui já lembrando, né? Nós teremos o dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, o dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Temos o 1º de maio, o Dia do Trabalho. Então, essas são algumas das datas que nós precisamos também dar uma atenção e participação nessa nossa visão da sua vivência, que aí, juntando com a minha, a gente constrói de forma coletiva realidades mais positivas para cada um e cada um de nós. Sim, exatamente. Uma coisa que é importante também de lembrar, a respeito do processo formal, nesse momento a gente, às vezes, acaba ficando um pouco apático, né? Pensando, caindo talvez até nesse cenário da antipolítica que muita gente quer pregar, né? E essa apatia só gera mais perda de direitos. Então, a gente não pode deixar esse cenário, deixar a gente apático a ponto de impedir a nossa luta. E aí eu sempre me pergunto, nesses momentos, né? Em quantas mulheres a gente está votando na hora das eleições? Em quantas pessoas negras e indígenas a gente está votando na hora das eleições? Quantos jovens a gente está colocando no poder? Porque, em geral, a gente costuma dar o nosso voto para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias e para uma população que é branca, homem, masculina, né? Composta por homens brancos, heterossexuais, e, em geral, que não são mais jovens. Então, acaba que isso gera um espaço de zero diversidade para um Brasil tão diverso, miscigenado e incrível que a gente é diante dessa população que a gente tem tão rica, mas que muitas vezes não se vê representada nesse espaço. E aí, diante disso tudo, Débora, quais são os encaminhamentos reais e concretos que o Fórum Social da Resistência tem para a população, tanto no nosso país, quanto nos outros países envolvidos? Sai alguma carta, algum documento diante disso? Sim, sim. Cada assembleia de convergência que vem ocorrendo, ocorreram ontem, estão ocorrendo hoje também, nós temos relatorias dessas assembleias, cada assembleia tira a sua carta, os seus encaminhamentos. Hoje à tarde, vai ter um encontro geral das relatorias, do Fórum Social das Resistências, para que a gente possa formatar a proposta de carta final do fórum, que vai ser apresentada e apreciada na Assembleia dos Povos, que ocorre amanhã, dia 24, às 14 horas, na FETRAF. Então, é um fechamento de toda essa construção coletiva que a gente vem realizando desde o dia 21. Inclusive, eu acho que o fórum começou dia 21, nós vamos até dia 26, aqui no domingo, mas eu acho que tem, pelo menos, três momentos muito importantes. Eu acho que o primeiro que já ocorreu, que foi fantástico, a marcha de abertura, que, além do fórum, ele trouxe a questão do debate da intolerância religiosa, com a participação da matriz africana. Então, foi um show de bola, abaixo de chuva, mas ali manifestando a nossa presença. Temos a Assembleia dos Povos, agora, amanhã, na tarde, com o fechamento, com carta propositiva. E, no final de semana, o interessante é que o fórum vai para as comunidades. Ele vai se espraiar, realmente, na conversa com a população. Então, a gente está até meio que chamando, tipo, uma ocupa Porto Alegre. Claro que o fórum, ele está com atividades em São Leopoldo. São Leopoldo, quem não conhece aqui o Rio Grande do Sul, é uma cidade próxima a Porto Alegre, que é uma região metropolitana, trazendo um debate muito importante, que é do meio ambiente, todos os problemas também que nós estamos passando, a questão da Amazônia, enfim. E aí, nós nos somamos, então, nessa carta de fechamento, com propostas e que o fórum social vai levar às demais instâncias. E nós, que participamos, também temos a responsabilidade de dar materialidade ao que for aprovado nessa Assembleia dos Povos. Que ótimo! Então, essa é a nossa responsabilidade. Toda essa cobertura, né, desses eventos e fatos que estão acontecendo aqui no Fórum Social das Resistências em Porto Alegre, você vê disponível no site das diversas instituições envolvidas e, obviamente, que também no site do Conselho Nacional de Saúde, nas nossas redes sociais, no Instagram. Você já está seguindo a gente no Instagram? Então, procura lá, Conselho Nacional de Saúde no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube, todos esses canais, e no nosso site, obviamente, né? Em todos esses canais, a gente coloca a nossa cobertura, as nossas matérias, vídeos, memes, gifs, tudo para que a gente possa dialogar mais e expor todo esse processo participativo. Débora, para finalizar, eu queria que você deixasse as suas palavras finais para todo mundo, depois de vivermos, né, estarmos vivendo este momento intenso aqui no Conselho Estadual de Saúde e neste grande evento. Quais são as palavras finais que você deixa para todo mundo que está acompanhando a nossa live? Eu acho que, primeiro, um convite, porque hoje e amanhã nós estamos com o pleno do Conselho Nacional de Saúde, aqui no Centro Administrativo, né, com todo o apoio do Conselho Estadual de Saúde, vocês também podem acompanhar pelas redes do Conselho Nacional. E, acima de tudo, pessoal, vamos juntas e juntos, realmente, assim, de mãos dadas, porque a gente pode ficar, até ficou meio... a gente se emociona, né, nessa questão de tanta retirada de direitos, mas a gente está junto porque nós vamos vencer, né, nós temos essa capacidade, os movimentos têm a capacidade de se reinventarem e de enfrentarem o que for necessário. Então, vamos juntos, acompanhem a jornada de lutas, vamos participar aqui em Porto Alegre, do Congresso do Povo e vamos, realmente, construir uma sociedade mais justa e igualitária a todas e todos nós. Débora, muito obrigado pela sua participação, é muito valiosa para a gente, tanto na comunicação quanto no Conselho Nacional de Saúde, ter a sua presença, trazendo ensinamentos, né, e uma luta tão forte que a gente vê, evidente, inclusive nessa sua emoção. E, Bruno, a gente teve algum comentário, alguma pergunta enviada para nós? Não, né? Então, fica ligado nas nossas redes. Quer fazer mais alguma despedida, Débora? Não, não. Um abraço, a gente se vê aí nas ruas. É isso, gente. Fica ligado nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima live.